Oh gente, como é que chama aquela menina? Nelly Furtado? Nelly Furtado, né? Parece que agora tá entrando no trem do TikTok, fazendo coreografia e tudo mais. Ela fez a coreografia da versão brasileira da música dela. Uai. É, é. Quer ver só que legal? Vamos ver. Vamos ver. Igual o DJ Kling, que fez a música da Rihanna e ela usou lá no Super Bowl. E Brasil, aqui tem talento demais da cor.